Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá maneiro pra caramba, eu tô com uma galera que veio lá de Taubaté e esse doido que tá aqui é o delay aí. Nós, vamos juntos, tudo certo. Conta aí, delay, o que você veio aprontar aí hoje? Cara, a gente vai saltar de lá de cima, vamos ver o que vai dar. É isso aí, me veio destacar do avião, vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadê a galera que tá com você ali? Todo mundo aqui, ó. Nossa senhora, quanta gente. Muita gente. Bom, então tu já sabe, né? Vamos lá pra cima, 12 mil pés, 200 por hora, em rota de colisão aqui com o planeta. Preparado? Preparadíssimo. Então chega aí, vamos fazer um treinamento aqui comigo. Eita aí, por favor. Solisão na cara, mão no equipamento aqui, ó. Beleza, vamos lá, saímos do avião, o que você vai fazer? A barriga pra frente, calcanhar, na bunda. Botão calcanhar na bunda, na hora que eu der um ok, pontar pra câmera, você vai e curtir o sal. E vamos curtir o sal. É fácil pra caramba, toca aí então. Tá aprovado. E aí, barra? Bora. Um abraço aí, ó. E aí, barra? E aí, barra? E aí, barra? E aí Valeu, obrigado, Kedra, valeu É isso aí, parabéns Bem-vindo aqui da Livre Bem-vindo ao paraquedim Obrigado, Kedra, obrigado, Júlio Bem-vindo à terra aí É nóis, se Deus quiser Vou voltar várias vezes É melhor que lasanha, né? Muito Valeu, galera Direto desse Céuzão Maneiro pra caramba Queda Livre Boituba Brasil Valeu Amém